Hoje eu quero te contar uma história de um aluno meu que conseguiu reconquistar mesmo depois de ter desistido da Reconquista. Ele foi meu aluno de atendimento individual e ele tinha certeza que a Reconquista dele era impossível e pensou em desistir várias vezes. Mas hoje eles estão juntinhos e eu quero contar pra você como é que foi essa história. Meu nome é Julio Cardoso, se você não me conhece, muito prazer. Eu sou especialista em Reconquista Amorosa. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal e com relacionamento, sendo mentora também de outros mentores, ensinando outras pessoas a serem conselheiros amorosos através do Love Mentors, que é uma formação específica pra você que quer trabalhar como um conselheiro, como um mentor de relacionamento, assim como eu. Mas o principal nesse vídeo de hoje não é falar dos conselheiros amorosos, é falar dessa história desse aluno que literalmente disse que a Reconquista dele não tinha mais jeito, que a esposa dele já tinha saído de casa, já estava em outra cidade, que ela não queria falar com ele, que todas as vezes que eles se comunicavam era briga, era conflito, era atrito. Ele já não estava mais aguentando os nervos, a estresse pelo comportamento que ela estava tendo de mágoa, de raiva, por um mal entendido que eles tiveram na relação por conta dos filhos. Então é muito comum a gente ver situações como essa, onde há uma divergência entre o casal, mas que com repetidos problemas fazem com que o casal rompa e talvez isso seja o mesmo problema que você está vivendo. Problemas que vão acumulando com o tempo e vão desgastando a relação. E bem, esse foi exatamente o caso desse meu aluno. Tanto que nós chegamos num momento ali de mandar a carta manuscrita, de retomar o contato, e ele foi muito sincero comigo. Ah, Júlia, eu não sei se eu quero mandar, eu estou saturado, ela não quer falar comigo, ela não me liga, já fiz esse contato zero, ela não veio atrás, eu acho que eu vou desistir, largar de mão, deixar ela para lá, eu vou ficar focada nos meus filhos. E eu falei para ele, calma, vamos fazer uma tentativa de seguir somente o processo? Vamos usar a estratégia que nós montamos para valer? Se não der certo, tudo bem, eu não vou cobrar de você que você tem que fazer mais alguma coisa. Não, a gente vai seguir apenas o que a gente combinou. E ele falou, Júlia, eu vou fazer porque eu já paguei, eu já estou falando com você e vou te dar esse voto de confiança, mas eu não acho que eu vai conseguir. E aí eu propus para ele, tire uns dias para você. Pelo menos um final de semana, uma semana, se você puder, para você se conectar com a sua essência. Tire uns dias para você se afastar do trabalho, da bagunça, da muvuca, vá visitar seus parentes, amigos, filhos, viagem, faça algo que você não faz há muito tempo, que você gosta. E assim passamos o final de semana, a semana sem nos falar. E na outra semana nós retomamos o nosso atendimento, onde ele disse que tinha sido o melhor final de semana, que há muito tempo ele não descansava, não relaxava, não ria, que ele foi visitar a família dele em outra cidade, que foi muito agradável, que foi muito leve, que foi muito bom, que ele estava se sentindo muito bem, que ele foi pescar com os amigos de muitos anos que ele não via, e que ele estava feliz, estava leve e tal. E ali, quando ele sentiu confiança, eu falei, vamos aos próximos passos? Bom, demos os próximos passos sobre retomada de contato, enviando a carta manuscrita, que funcionou maravilhosamente bem, porém, trouxe a ex dele com muitos questionamentos sobre mudar ou não aquela situação que estava desgastando o relacionamento já há bastante tempo com os filhos dele. Então, eles ajustaram, e eu fui orientando ele quais seriam as melhores formas. Porque, primeiro, ela voltou para casa, mas eles ainda estavam dormindo separados, ela ainda disse que não ia voltar, que ela estava em dúvida, ela ia para buscar as coisas dela, e aí eles começaram a conversar, e eu falei para ele, não pede para voltar, não implora chance, espera, mostre que você também tem coisas que você quer que mude, que melhore da parte dela. Esse é o momento de ajustar. Ah, mas você não acha que ela, não acha, não acha, que ela vai espanar, né, que ela vai embora de vez, se eu exigi alguma coisa agora, se eu quero, não mostre que é você que quer voltar. Já que ela está aí, é porque os dois têm sentimentos. Então, conversem como os adultos que vocês são. Conversem como as pessoas adultas que sabem o que querem dentro de um relacionamento. E fale, eu sei que isso te magoou, e eu preciso mudar x, y, z. E eu gostaria de saber se você também pode mudar tal coisa, tal coisa, tal coisa, para que nós possamos começar uma relação nova, do zero. Mas respeitando um ao outro, estando realmente feliz. E essa novela da conversa, da reaproximação, da paquera, sedução e etc., durou mais ou menos uma, duas semanas, até que ele me mandou um vídeo contando que a reconquista dele tinha dado certo, e que ele tinha sim que agradecer, porque ele achou que não daria certo, ele já tinha desistido, que ele aconselha outras pessoas a seguirem esse processo junto comigo. E hoje eles estão juntos, e eu queria colocar o testemunho deles aqui no finalzinho desse vídeo, para você poder conferir essa história que eu estou contando para você. E claro, no final desse vídeo, não esquece de deixar o seu postei, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que está aí perdido no processo, e precisa ver que é possível sim, mesmo quando parece impossível, mesmo quando todas as coisas mostram que essa relação não vai dar certo, porque é nesse momento, talvez, que essa pessoa aceite e ajuda. E eu estou aqui para ajudar você, para te orientar, vou deixar o link aqui abaixo para você, poder entrar em contato com a gente, reservar um atendimento, entrar nas nossas formações, e seguir o seu processo de reconquista rumo ao sucesso. E não esquece, te vejo no próximo vídeo, vou rodar o testemunho para vocês. Meu nome é Maurílio, e eu tenho aqui para falar para vocês aqui, é que vocês acreditem na professora de vocês, na tia Juli, que ela é muito experiente, e eu estava num momento da minha vida muito difícil, e quando eu procurei ela, eu conheci pelas redes sociais, aí eu procurei e tal, e ela me passou tudo, nós conversamos, e eu segui realmente, arrisca tudo que ela me pediu. E o que eu tenho para falar é que deu tudo certo, que vocês acreditem, que se seguir os conselhos dela, e o que ela passa para a gente, arrisca, não tem erro não, pode acreditar que dá certo. Eu, em alguns momentos, eu pensei em desistir, e tive muito mal mesmo, mas eu sempre acreditei, e, como eu falei, segui mesmo, arrisca tudo que ela me passou, fui até o fim, e deu tudo certo, é impressionante. Acreditem que, como deu certo para mim, eu acredito sim, e tenho certeza que se vocês seguirem, arrisca o que ela passar para vocês, não tem erro não, vocês vão reconquistar o amor de vocês, e, com certeza, vai estar aqui, igual eu estou hoje, podendo gravar esse vídeo aqui, muito feliz e realizado, porque eu estou muito bem, voltei para a minha mulher, a gente está muito bem, acreditem, tá? Acreditem na tia Julia aí, que não tem erro não, tá bom? Um abraço.